Expo H 2016, Feira Regional de Oliveira do Hospital. Exposições, espetáculos, gastronomia. 30 de junho, função pública. 31 de junho, anjos. 1 de agosto, Expo Social. 2 de agosto, final dos ontem talentos. 3 de agosto, DJ Aldin e Manuel Mello. 4 de agosto, Noé Mello. 5 de agosto, Emanuele. 5 de agosto, Emanuele. 5 de agosto, Emanuele. Tanta coisa na cabeça, não deixes que nada te aborreça. Tem calma, relaxa e volto para ti. 7 de agosto, Emanuele. Pelo menos para mim. Não perca a Expo H. Entre 30 de julho e 7 de agosto, no Parque do Mandaneiro. Oliveira do Hospital, espera por ti.